Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Scorpion trazendo para vocês um review, por que um review? Porque eu já abri as caixas, não fiz um box e agora eu vou fazer passo a passo junto com vocês a montagem do nosso processador FX FX6300 e o watercooler da Antec H2O950. Ele é com dois coolers, um frontal e um traseiro e o radiador e a bomba. Na bomba tem uma onde está escrito Antec em branco e preto, ele muda de cor conforme a temperatura. Isso você regula através do software. E depois que montado eu vou estar mostrando para vocês. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como se instala corretamente o processador. Muitas pessoas já sabem como faz isso e tem muitas pessoas também que não sabem. Então isso fica para quem não sabe o jeito certo de montar um processador. Eu vou dar uma pausa agora para abrir a caixa e já volto. Bom galera, já voltando aqui, com a caixa já aberta, veio o processador, uma etiqueta para a gente colocar no gabinete e o cooler padrão para processador da AMD. É lógico que como a gente comprou um watercooler, a gente não vai usar isso aqui. Então isso aqui vai ficar para o próximo computador que a gente montar básico. Certo? Veio, vou pegar aqui, veio o manual, indicando a forma certa, correta de montar esse processador. Como ele é a placa mãe, a mesma que nós estamos usando até hoje, não sei se vocês lembram do unboxing que nós fizemos dele, é a mesma placa mãe. Você nota que vai ficar um pouco escuro, mas acho que vai dar para ver. Você nota que nas quatro pontas existem umas setinhas, só que uma é vazada, que é essa daqui. Essa daqui é vazada. Então é aí que indica o lugar certo onde colocar o processador. processador. Por que? No processador também tem essa setinha. A setinha está bem aqui. Não sei se vai dar para pegar foco. aqui ó. Tem essa setinha dourada aqui, está fora de foco. Mas acho que está dando para vocês verem a setinha dourada. nas outras pontas não tem ó. Nas outras pontas não tem. Então, a gente tem que fazer. Simplesmente encaixar a setinha dourada do processador na setinha vazada da placa mãe. Não é para forçar, ele encaixa sozinho. Tá? Encaixa sozinho. Você colocando do lado certo, ele encaixa sozinho. Bom, eu vou encaixar agora. Vamos ver se eu consigo fazer isso com uma mão só. Vamos lá ver. Acho que vai dar sim. Bom, setinha aqui né. Deixa eu ver se está aqui ó. Setinha aqui. Setinha aqui. Então, vamos encaixar. Deixa eu distanciar um pouco mais. Pera aí. Bom galera, voltando aqui. Deu um pouquinho de trabalho aqui. Porque eu não prestei atenção, mas isso daqui estava mais ou menos assim ó. Eu não prestei atenção até ficar totalmente aqui ó. Aí é só descer ele aqui e pronto. Está travado. O processador já está travado. Aí, eu comprei o watercooler. Watercooler diz que é para AMD. Está marcada bem aqui ó. Vocês vão focar? Olha lá. Intel, LGA e AMD. Só que detalhe. A peça que vai atrás da placa-mãe. Vai tipo uma porquinha encaixada. Só que essa porquinha encaixada. Só tem padrão Intel. Não veio com AMD. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos usar o mesmo. O mesmo espelho. Que é colocado o outro tipo de processador. O outro tipo de cooler né. Nós vamos colocar esse daqui encaixado atrás. E na frente o watercooler normal. Tá? Agora eu vou precisar de dar outra pausa. Para encaixar essa peça aqui. E tirar o watercooler da caixa. Já volto. Bom galera. Voltando aqui. Como ficou meio difícil para eu tirar da caixa. Para poder filmar para vocês. Eu acabei chamando a minha camera girl. A minha filha Julia. Então ela está me auxiliando aqui. Nessa gravação aqui né. Bom. O outro que nós compramos. É o Antec. Opa. O Antec H2O950. Ele serve tanto para Intel. Quanto para AMD. Só que. Como eu havia dito para vocês. O parafuso que vai atrás. De uma dessas pecinhas aqui. Depois eu vou abrir para vocês. Para mostrar. Mas a peça que vai atrás. A porquinha. Essa porquinha aqui. Ela é mais fina. Por que é mais fina? Porque é para Intel. A da AMD é um pouco mais grossa. Um pouco mais grossa. Depois que eu abrir a. O pacotinho aqui. Eu mostro para vocês. A diferença dessa porca aqui. Para a porca que veio. Então eu vou ter que usar. Esse espelho aqui mesmo. Da. Padrão. Que já vem na placa mãe né. Para não está perdendo. O Walter Cruz. Só por causa de uma pecinha. Só por causa dessa porquinha aqui então. Agora. Vou abrir aqui o. O pacotinho. O pacotinho veio duas. Duas. Duas peças aqui. Essa daqui. Vai ficar descartável. Vai ficar descartada. Porque nós vamos usar essa. Essa aqui fica atrás da placa mãe. Então a gente está colocando essa daqui mesmo. Aqui já veio na placa mãe. Então essa daqui ficou descartado. Essa. É padrão. AMD Intel. Como eu mudo isso? Bom. No caso Intel. Essa parte aqui ó. Ela é meu. Aqui ó. Assim. Com as duas. Aletas. Abertas. Ela é Intel. Com as duas. Aletas. Fechada. Pá. Ela. É AMD. Tá. Então você vai fazendo as duas. Nas quatro partes. Vai ficar. Padrão AMD. AMD. Assim. Assim. Dá uma. Trafada aqui. Assim. É padrão. Intel. Mas como a gente trava isso depois. Existe uma borrachinha que a gente vai ter que colocar nessa frestinha aqui ó. Nessa fresta aqui. A gente vai ter que colocar uma borrachinha. Então vamos. Vamos. Já colocar pra AMD aqui. Já colocar essa borrachinha. Bom. AMD aqui. Nossa. Como ela trava cara. Beleza. Já tá com uma AMD. Agora vamos abrir o pacotinho aqui. Todos os pacotes bem marcados. Exceto os parafusos é claro. Opa. Tinha um pacotinho aberto aqui. Que é da AMD. Que é a que nós íamos usar. Quer dizer. Não vamos usar ele. Só que nós não vamos usar com uma porquinha que veio. É. Vamos usar esses quatro parafusos aqui. Veio esse. Que é da Intel. Tá marcada AMD embaixo aqui. Mas não sei porquê. Mas ele é da Intel. 775. 775. 1150. 1155. 1156. 1366. E embaixo tá escrito AMD. Não sei porquê. Veio o outro pacotinho. Com os mesmos parafusos. Só que esse aqui pra o 2011. Tá. Pra Intel 2011. Então esses dois pacotinhos aqui. A gente não vamos usar. Nem esse. Essa pecinha aqui. A porquinha. Que eu tinha falado pra vocês. Vou até mostrar pra vocês. A diferença de uma pra outra. É a dele que vinha em dois tipos de porquinha. Essa daqui. E essa um pouquinho mais grossa. Deixa eu mostrar. Vamos ver se dá pra mostrar aqui a diferença. Ó. Pode ver que a da AMD é um pouco mais grossa. E a Intel é um pouco mais fina. Então por isso que nós vamos usar esse espelho aqui. Então vamos descartar esses porquinhas também. Esse daqui. Seria pra fixação. Mas como a gente não usar. Esse. Esse. Esse painelzinho aqui. Então tá descartado também. Nós vamos usar. Esses parafusos aqui. Que é justamente pra fixação do outro cooler. Vamos primeiro fazer a. A transformação pra AMD. Colocando as borrachinhas. É fácil. Desculpa. É só colocar na fresta. E apertar. Já tá encaixado. Fazer em todas né. Viu quatro borrachinhas. Viu quatro borrachinhas. Esse daqui. Fica. Tem que apertar com. Puxa. Com. Alguma coisa. Não foi. Não foi ainda. Vamos ver se dá. Não encaixa melhor aqui. Aqui. Ah. Beleza. Agora vamos no outro. Tem que encaixar o total. Beleza. Caixar as borrachinhas. Tá. Tá. Em cima. Tá marcado. AMD Intel. Então você vai ter que colocar a borrachinha. Na parte de baixo. Ok. Agora vamos tirar o water cooler. Pra mostrar pra vocês. Onde vai encaixar essa pecinha. O water cooler é imenso. É grande pra caramba. Ele vem um outro cooler. Aqui. Ele vem um outro cooler. Que vai ficar na parte traseira aqui. Vou ficar aqui nessa parte traseira. Ele é muito grande. Tá. Então vamos encaixar agora. Essa pecinha aqui. É fácil. Ela tem um. Um encaixe por dentro aqui. Não sei se vai dar pra focar. Esse encaixe aqui ó. Esse encaixe aqui ó. Tem um. Uma fresta. Vê se consegue focar aqui. Tem uma fresta aqui que você vai encaixar. Essa pinagem aqui. Essa pinagem aqui. E girar. Pra travar. Vou mostrar pra vocês como que faz. Deixa eu ver se eu tô colocando do lado certo. Tem um lado certo pra colocar. Aqui. E. E. Não girou ainda. Mas vai girar. Pera aí. Encaixado. Tá firme e tal. Agora vamos colocar. O. Outro cooler. Vai já deixar ele totalmente montado. Deixar aqui. Porque a passa tá. Tá aberta. Não sei porque eles deixaram aberto. Mas. Enfim. Agora aqui. Eu acho que. Será. Vou ter que colocar direto no. Na hora de colocar o. No gabinete cara. Pelo que eu tô vendo. O que o parafuso atravessa. Encaixa no. Bom. Vou encaixar aqui. Depois vou ter que tirar mesmo. Que eu já sei que vai ter que tirar. Mas. Enfim. Vem esses quatro parafusos aqui. Que é justamente pra você colocar. Nessa parte aqui. Será que vai caber lá no. E encaixar aqui. Boa. Vou deixar só um. Pra vocês terem uma noção. Vou encaixar o de fenda aqui. Deixa só um encaixar. Porque depois eu sei que vai ter que tirar. Pra colocar no. No gabinete. Aí vocês estão me perguntando. Por que você não fez isso no gabinete. Eu explico. Porque é o seguinte Para colocar esse parafuso com molinha No gabinete O que acontece Você vai forçar Para a mola Fechar Só que a placa É suspensa com aquela Com aquele cestavado Ele é suspensa No gabinete Então o que pode acontecer Pode acontecer da placa quebrar Então para não acontecer isso Eu resolvi fazer dessa forma Eu sei que muitos vão fazer De outra forma Eu prefiro fazer dessa forma Que é mais segura Entendeu Então já está encaixado aqui Já está encaixado aqui Eu posso Inclusive até encaixei errado Puta merda Aqui não tem segredo Para quem já coloca Cooler normal Em um gabinete Não tem segredo Só que ele vai atravessado Do cooler inteiro Para pegar No radiador Tá Depois eu vou ter que tirar Mesmo que eu sei Para colocar direto no gabinete Como eu havia dito Eu estou colocando ele Na bancada Justamente por Por medo De quebrar a placa mãe Porque a placa mãe Fica suspensa E como esse daqui Tem uma mola Bem forte Bem firme A hora que você for encaixar ela Para dar um aperto Vai ter que dar uma forçadinha Para chegar na porquinha Então como a placa Fica suspensa No gabinete Então corre o risco De dar uma trincada Na placa mãe Então para não acontecer isso A gente Estão fazendo diretamente Na bancada Bom Terminado aqui Deixa eu abrir Essa Isso daqui Que esses cabos aqui Muita gente Se embanando um pouco Eu vou explicar para vocês Bom Esse daqui Vai direto Está marcado Na Bem marcada aqui Mas aqui é power Então esse vai onde vocês colocam O Na placa mãe Para funcionar o cooler Do processador Então esse daqui Você coloca lá Tá Esse daqui Que é o que o pessoal Se atrapalha muito Em fazer Vai no cooler Que você acabou de colocar Então vou encaixar aqui Vai nesse cooler aqui Tá E esse daqui Vai em alguma porta USB Qualquer uma Tá Por que Porque como eu disse para vocês Existe um software E esse só vai fazer a leitura Por aqui Tá Então vou fazer o seguinte Vou dar uma pausa agora E encaixar Ou então posso até gravar Já encaixando Só que vai dar um trabalho Danado Deixa eu tirar essas coisas aqui Vocês veem mais ou menos Como que é A situação complicada Que é Vamos lá ver lá Deixa eu pegar o espelho Tá aqui Bom O espelho tá aqui Vamos colocar aqui embaixo A gente pude até usar Acho que vou usar isso Acho que vou usar Vem um Cadê isso Aqui Vem uma fitilha dupla Fácil junto Que é justamente pra Pra onde fixar A plaquinha aqui Não vai ser usada Colocar na placa mãe Entendeu Então vamos usar ela agora Pensei que não ia ser útil Agora Não ia ser útil Mas vai ser sim Vai ficar complicado Encaixar ela lá E Bom Não tem segredo Só Colocar a fita aqui Colocar a fita aqui Colocar a fita no outro lado Agora eu tiro Agora eu tiro A parte de cima E encaixo na placa mãe Devo uma pausa pra Tirar isso daqui Porque eu não tenho unha Tive que passar pra minha Câmera Pra minha câmera Né Bom É só encaixar aqui É Dá uma apertadinha pra Dar aquela colada na Na dupla face Beleza Espero que não fica muito distante Pra encaixar Acho que não Mas não ia apertar e vem Bom Agora já tudo encaixado aqui Que nós vamos fazer Vamos pegar esse parafuso Pegar o water cooler Quer dizer A bomba né Do water cooler Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos pegar um Será que aqui dá Vamos deixar ele em pé Bom Deixa ele em pé aqui Caramba Olha a merda Tá gravando? Uhum Bom Agora é só pegar o parafuso E Dar aquela forçadinha básica Até chegar lá Olha como Nossa mola Embaçada Coisa que eu queria fazer Na bancada Bom galera Voltando aqui Deu um pouquinho de trabalho Pra encaixar Esses Esses parafusos Que eu já Imaginava que ia dar Esse Problema Mas tá todos Os quatro Encaixados Então os quatro Encaixados Tá E Eu acho que Não Acho que ficou certo O que a gente tem que tomar cuidado Aqui Não apertar muito Não apertar muito Se não Usou o processador Lá dentro Tá É lógico Que isso aqui Vamos fixar no gabinete Agora Mas a gente já pode Conectar Os Deixa eu pegar aqui Da Da alimentação A gente encaixa aqui Tá escrito Power Né Aqui Aí Encaixa aqui O Power Tá Depois eu vou ter que Prender ele De alguma forma Aqui Pra não ficar Esse fio aparecendo E o outro Deixa eu puxar esse Outro culo pra cá Pra não me atrapalhar E o outro A gente coloca Qualquer porta USB Qualquer porta USB Tem um lado Certo Né Não sei se Dá Dá pra focar Tem uma parte Aqui Que ele tá Tampado Que é onde Você vai colocar Na USB Do lado certo E é isso Beleza Então Eu vou fechando Esse vídeo Aí Da instalação Do Outro culo Que deu um pouquinho De trabalho E do Processador Espero que vocês Curtam O próximo vídeo Já vai ser a montagem No gabinete Então Um forte abraço A todos Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau